Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo A Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado do Guararax, a operação ali é a dona de rachuelo, está com moda, e a operação financeira forte, aí tem outra parte de shopping, mas não é a parte mais relevante. Antes de mais nada, não tem nada que justifique o derretimento do preço, na minha visão, a operação com receita líquida muito próxima do pré-pandemia, eu falo muito próximo porque eu estou ali descontando mentalmente a inflação, teve um crescimento verso pré-pandemia, fortes evoluções em omnichannel, feed e tal, a junção de físico com digital e por aí vai, evolução da operação financeira também, com melhoria da carteira e por aí vai, que mostra ali a questão ali do fígito e do omnichannel, investimento em tecnologia, mostra ali justamente uma pressão, através do custo gerado por isso, sobre as margens, o que justamente faz ela agora ficar um pouco mais pressionada, dado a quantidade de gasto e investimento nesse setor. Alavancagem estável e ainda com o EBITDA de últimos 12 meses defasado, então não é algo que propriamente preocupa, resumindo, zero, zero preocupado. A visão estrutural dos movimentos feitos no que tange a Riachuelo, como sempre, na tela, para poder ajudar na compreensão, para o pause, para quem quiser. Na sequência o mesmo, para a Midway, a operação financeira dela, o banco, também para o pause, justamente para poder pegar ali, quem não conhece, quem é novo, quem quer acompanhar, pegar os pontos mais recentes que foram feitos para a operação. E por último, aí a mandala do ecossistema na tela, para não perder o costume, a gente faz todo o trimestre, então não vou perder muito tempo enrolando aqui, quem quiser, pause. E um pouco de cor ali sobre o Marketplace, agora com um pouco mais de informação. Foi comentada a abertura ali, o início do Marketplace, no primeiro trimestre de 2021. A abertura da distribuição das categorias é algo que eu vi como bem interessante, dá uma ideia aí de como é que a gente está trabalhando ali o Marketplace. Também gostei da maior abertura sobre o cliente digital, com um pouco mais de informação. Acho que vale a pena dar uma olhada, dar uma lida, até para entender o valor trazido pelos gastos que têm pressionado ali o resultado, o valor que vem para a gente por causa daquilo. Parte da prioridade para 2022, que eu vejo como relevante, aí na tela, para a gente poder ver o que eles veem ali como mais relevante das várias áreas, dá uma ideia justamente de para onde a gente está indo e dar também uma capacidade de cobrança disso, de o que que, se está alinhado ou não está alinhado com o que foi determinado pela gestão. Os pontos relevantes nas várias áreas de negócio estão aí na tela. Os níveis de NPS, Net Promoter Score, a probabilidade do meu cliente indicar a minha loja consideravelmente bem positivos para encerrar essa parte mais discricionária da apresentação. Então, assim, é algo que eu vejo como positivo, não é muito para perder, tem alguém, mas a gente está aí na tela. Do diligence rápido na sequência, Receita Liga com crescimento de 2,1% versus o quarto trimestre de 2019, o pré-pandemia, mercadorias já com crescimento de 10,5%, então tem ali um crescimento pré-pandemia, obviamente tem que levar em consideração a inflação. Não é incrível, mas positivo, especialmente considerando o momento que a gente vive, com pressão inflacionária, com conflito armado, com pandemia ainda vigente, por aí vai. O EBITDA ajustado e toda a alteração do investimento em tecnologia, o EBITDA ajustado, pressionado, como dito anteriormente, uma queda de 20% versus o pré-pandemia e uma queda de 14,3% versus o mesmo período do ano passado, por quê? Porque, de fato, se intensificou o gasto com o digital, então isso em maior parte justamente por causa da transformação digital que está sendo feita. A margem vai a 20,6% versus 26,3% no pré-pandemia, nada absurdo, mas uma queda na margem considerável, justamente dados os gastos ali. Vale a abertura das despesas para ver justamente o peso e o aumento do custo com a transformação digital, aí a gente tem uma ideia de, de fato, nível de comparação discrepante. A abertura por segmento para dar um pouco mais de granularidade no EBITDA, eu costumo fazer isso justamente para entender o que é do mall, o que é do shopping, o que é da financeira, o que é, de fato, da riachuelo, da venda de roupa. E é interessante a abertura, excluindo a transformação digital e normalizando para o número de lojas, justamente para dar uma noção do investimento feito, só para a informação, e para ter um comparativo um pouco mais casado com Apples & Apples, não Apples & Origins. Então, comparar coisas que têm algum nível de similaridade, não comparar coisas completamente diferentes, dada a transformação toda e dar o número de lojas menor. Lucro líquido, 100 não recorrentes, ok, em R$ 244 milhões, pressionado pelo explicado acima, mas ainda assim um valor interessante. A alavancagem consideravelmente menor, versus os 6,8 vezes do primeiro trimestre de 2021, obviamente lá temos toda aquela questão do EBITDA, está completamente deformado, aqui em 2,2 vezes, estável versus o trimestre anterior, o índice ainda invalidado, de certa forma, pelo EBITDA dos últimos 12 meses, pontualmente negativo, comentado como não representativo nos vídeos anteriores, agora dá uma base aí para a gente, mais ou menos de prova onde estamos indo, não é estrutural propriamente, não preocupa o caixa de 2,1 bi aproximadamente, dá uma tranquilidade de solvência, o que justamente não deixa a gente tenso. A geração de caixa positiva também passa tranquilidade, mesmo sendo garantida ali pela venda de mobilizado, quando a gente olha ali o FFO, o Funds from Operations, os fundos gerados pela operação, a gente vê esse valor positivo mostrando ali a operação na direção certa, isso deve melhorar com a passagem do tempo, com o melhor aproveitamento daqueles investimentos sendo feitos na transformação digital. O CAPEX claramente focado em tecnologia, como sempre, como esperado e acompanhado trimestre a trimestre, mais casado com a visão estratégica da gestão, apoiado pela abertura do EBIT, lá que mostra aquele custo todo com a transformação digital, a abertura das despesas. A abertura da inadimplência da Midway é algo que a gente tem que entrar aqui, porque é justamente a gestão cumprindo ali o prometido que foi direcionado, a Midway é financeira, o banco aqui, mostra a confirmação do que havia sido comentada inúmeras vezes antes nas análises, e na inadimplência de empréstimos pessoais ele atinge um pico e aí vem reduzindo continuamente, além de mostrar os cartões com estabilidade a níveis mais baixos, que mostra a capacidade da empresa de rodar esse banco de uma forma bem positiva. Finalizando, a operação com inúmeras iniciativas aplicadas no período bem desafiador e que continua agora, o período continua desafiador agora por outras razões, mas ainda assim, pressão inflacionária e por aí vai, o crescimento no online, no Omni, na Midway, deixam a operação mais preparada e com capacidade de aferir maior ganho no futuro, implementado ali de uma forma bem intensa, o que é bem positivo, gosto quando vai para cima e faz logo o que tem que fazer. O longo prazo eu vejo como bem positivo, a minha posição está aqui do lado, completamente defasada do preço atual e da capacidade de reduzir preço médio, tem operação, tem posição mais baixa para cliente, eu gosto do ativo muito para o longo prazo, a normalização deve afetar muito positivamente a operacional e a gente deve ver justamente novos patamares sendo atingidos para o operacional financeiro com o investimento todo em tecnologia, Omnicanal, FIGITAL e por aí vai. O preço não tem qualquer vínculo com a realidade, eu estaria fazendo preço médio para baixo, eu estaria fazendo preço médio para baixo, mas a disponibilidade de caixa complica, mais do que isso tem um curso de oportunidade. Tiveram outras operações que cairam consideradamente mais do que isso daqui e que tem ali uma operação um pouco mais azeitada nesse momento, devem reagir primeiro, então tem toda essa questão de gestão de portfólio que me faz com que eu ainda não comece a alocar fortemente. Aqui é possível que logo, logo a gente veja capital entrando aqui. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Daqui a pouco isso aí com vocês novamente no Compom da Tese. Valeu, galera! Tchau, tchau!